Segundo o IBGE, os brasileiros estão vivendo mais. Com o aumento no número de idosos, cresce também o número de cuidadores, que tem se capacitado cada vez mais. Nós, brasileiros, estamos vivendo mais. É o que diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A expectativa de vida no Brasil subiu para mais de 74 anos, quase 4 anos a mais do que em 2000, quando a expectativa ficava na casa dos 70 anos. Se os dados mostram que as pessoas têm vivido mais e que o número de idosos tem crescido a cada ano que passa, aumenta também a demanda de pessoas para cuidar desses idosos. E para essa tarefa, não basta apenas dedicação e paciência, é preciso também qualificação. E para quem quer ingressar nessa carreira, existe um curso específico, o de cuidador de idosos. Neste centro de ensino, ele é oferecido gratuitamente e a procura tem aumentado. Em 2011, apenas duas turmas foram fechadas. Hoje, já são 20 cursos, com uma média de 25 alunos por sala. Acredito que esse aumento seja devido ao fato do mercado estar exigindo essa qualificação. Cada vez mais, o cliente, o consumidor, exige que esse profissional esteja preparado, qualificado e é isso que nós oferecemos aqui nos nossos cursos. Maria de Fátima já era cuidadora. Mesmo assim, quis fazer o curso para se aperfeiçoar. Aprendeu a fazer de tudo, desde primeiros socorros até massagem. E também aprendeu a entender a personalidade dos idosos. E ali a gente foi aprendendo que você, tendo conhecimento sobre as doenças, você vê por que ela reage assim. Então você trabalha diferente com ele, porque você já sabe. Ela cuida de Dona Valmira, de 77 anos, que tem o movimento do lado esquerdo do corpo prejudicado devido a um acidente vascular cerebral, AVC. Dona Valmira também sofre de diabetes e de pressão alta. Por isso, há um ano e oito meses, conta com a ajuda de Maria de Fátima para tarefas como regular a alimentação, cuidar dos remédios e deitar na cama. Tudo com muito cuidado e dedicação. Ela vem da rua, vem contar a história para a gente, que a gente fica aqui dentro, né? Aí ela vem contar uma novidade, aí é bom. Pergunto o que eles fizeram, conta a gente como, a gente traz lá de fora, porque ela não está acompanhando, é só a televisão que ela assiste, mas ela não está acompanhando, a parte social dela está muito limitada. Então, é você que é esse instrumento de comunicação.